Olá pessoal vamos de Chile de CHZ a moedinha dos fãs toques pessoal a Chile descaracterizou completamente a nossa figura triangular eu fazendo meus estudos aqui no 12 horas eu tive que aumentar a ampliar o time frame é lógico que o ímpeto dos vendedores ainda tá muito agressivo o vou botar aqui no quatro horas só para a gente ver uma coisa ó bem mesmo no quatro horas vocês percebam que atire continua ainda com as barrinhas de venda muito agressivas qualquer análise que a gente tente fazer no assim no no meio dessa queda brutal pode ser um pouco precipitada mas talvez a Chile esteja testando uma base de uma grande canaleta virtual de alta e porém agora nesse momento não dá para saber se ela vai fazer esse balé Bolshoi aqui vocês vejam que o nosso triângulo se descaracterizou completamente pode ser que ela respeite e a base dessa canaleta virtual de alta e volte a se recuperar e a leitura que eu faço do mercado é essa eu por exemplo tô comprando mais Chile porque eu sei dos fundamentos dessa dessa altcoin então é todas essas altcoins de alta octanagem a gente tem que perceber as quedas no como oportunidades né o baile de tipo eu a essa é a leitura que eu faço do mercado ative para na na minha visão talvez esteja fazendo uma série de fundos ascendentes e topos também ascendentes fundos ascendentes topos ascendentes é um viés de alta porém alguns analistas vão vão enxergar viés baixista essa queda brutal de 14 por cento ela tem relação direta com a sensibilidade dessas altcoins de altíssima octanagem com a correção da Bitcoin mas fica esse esse registro a Chile na minha leitura Talvez possa estar testando a base desse dessa grande canaleta virtual de alta tá pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Shiba Inu do Shiba token que será o toque nativo da futura Dex e change Shiba Swap a Shiba Inu tá pessoal fica esse registro da Chile se atire efetivamente iniciar essa pernada impulsiva rumo a aresta superior da nessa dessa nossa canaleta virtual de alta a próxima resistência natural dela vai ser essa faixa resistencial aqui ó em 036 035 tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com a análise é da Shiba token quem quiser sugerir análise algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço